ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia investiga o desaparecimento de uma jovem de 22 anos depois de entregar alimentos ao marido preso no Compage. Operação Impacto cumpre mandados de prisão na zona sul de Manaus. Raimundo Vidal Pessoa vai virar Centro Cultural. Local deve ser entregue em novembro do próximo ano. Mais um aumento preço da botija de gás de 13 quilos pode chegar a R$ 90,00 em Manaus. E ainda para atletas amazonenses ganham medalhas em Mundial de Levantamento de Peso no México. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa tarde. A polícia investiga o desaparecimento de uma mulher. Ela foi vista pela última vez no Compage, quando foi entregar alimentos ao marido. Onde está Andressa? Essa é a pergunta feita há oito dias por moradores da rua São Vicente de Paula, na Compensa. Andressa mora nesta casa com os três filhos, a mãe e o pai. No dia 28 de novembro, ela saiu aqui da casa dela às sete da manhã para visitar o marido que está preso por roubo lá no Compage. E até hoje, não foi mais vista. Deu a entrada, deu a saída de lá para cá. E aí justamente na hora que ela saiu, o homem tinha passado e ela ficou lá. E justamente ela resolveu ir embora naquele ramal a pé. E de lá para frente, tinha um rapaz que ela viu lá. E de lá para frente, ninguém sabe mais. Andressa Castilho, de 22 anos, foi levar alimentos ao esposo. O caso ainda é um mistério para a polícia. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que a jovem entregou material no regime fechado. Os registros mostram que ela entrou na unidade às oito e sete e saiu às nove e cinquenta e oito. Desde então, os parentes não tiveram mais notícias da jovem. O que a gente quer, se ela está viva ou morta, pelo amor de Deus, nas autoridades, nos ajude. Nos ajude a fazer a busca dela, porque até agora ninguém fez nada. Ninguém tem uma notícia que entra naquela mata. Os familiares pediram acesso aos registros da entrada e saída de Andressa do Compage, pois eles acreditam que as imagens das câmeras de segurança podem comprovar o registro da biometria, além de dar alguma pista sobre onde Andressa possa ter ido e se de fato ela deixou o local. Aqui a tristeza é grande. A jovem trabalha como vendedora de suco no centro de Manaus. A mãe de Andressa não consegue nem falar devido ao sumiço da filha. Eu quero ver minha filha de volta. Eu quero ver minha filha. Por favor, nos ajuda. Informações sobre o paradeiro de Andressa podem ser repassadas pelo número que aparece no seu vídeo. Onde está Andressa? 23 pessoas foram presas durante a Operação Impacto na zona sul da capital. Entre os crimes estão tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Os trabalhos começaram por volta das 5 horas da manhã. Foram 12 horas de operação em bairros da zona sul de Manaus. Policiais civis e militares cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversas residências. No total, 23 presos, 17 em flagrante. Entre eles, 5 mulheres. São investigações. Todas as coisas são investigação. A polícia trata as informações, investiga e representa pela prisão preventiva para poder cumprir esses mandados e ter certeza do que está fazendo para não cometer ilegalidades. Três armas, meio quilo de drogas e materiais para a fabricação de entorpecentes foram apreendidos. Os presos estão envolvidos em crimes como roubos, furtos, homicídios, tráfico de drogas e porte legal de armas. A Operação Impacto será estendida nos próximos dias a outras zonas da capital, onde serão cumpridos novos mandados de prisão e de busca e apreensão. Os presos flagranteados foram encaminhados à audiência de custódia e os demais levados ao Centro de Detenção Provisória na BR-174. A Operação Impacto continua até o dia 2 de janeiro. A merenda escolar vai ser regionalizada também nas escolas indígenas. O assunto foi discutido durante um encontro aqui na capital. A reunião na Secretaria de Educação do Estado foi transmitida para os municípios que têm escolas em aldeias indígenas. Alguns líderes comunitários também vieram à capital participar. Eles são preparados para regionalizar a merenda servida nas escolas indígenas. Foi uma recomendação feita pelo Ministério Público Federal. Os indígenas não podem, por exemplo, pegar seu peixe ou sua galinha ou seu açaí e vender para eles mesmos na merenda. Tem que passar tudo por um frigorífico em tese. Isso era como era antes, né? E a gente verificou que na legislação há uma abertura para isso. Por meio do consumo familiar, os indígenas estão nesse contexto familiar extenso, vamos dizer assim, né? E eles podem sim fornecer, pegar o seu peixe ali do lado, sua galinha, como sempre fizeram na sua alimentação tradicional, e vender para o próprio Estado. É lei. 30% do que é oferecido na merenda escolar precisam vir da agricultura familiar no Estado. Quando a gente fala de alimentação escolar, a gente tem um cuidado ainda maior. O governo tem um cuidado ainda maior com essas comunidades, porque a gente entende que existem ainda hoje alguns entraves, né? Que dificultam o acesso à alimentação escolar, a venda para a agricultura familiar dentro do PNAE. E o nosso objetivo aqui, então, é trazer às comunidades indígenas o corpo técnico da Secretaria Estadual de Educação e fazer um diálogo de fomento à aquisição de alimentos mais saudáveis para o ambiente escolar. Para as lideranças indígenas, a capacitação vai ajudar a vender para o governo o que é produzido nas comunidades. O Estado vai estar atendendo o que diz a legislação, com relação ao atendimento específico, diferenciado, atendendo as populações indígenas com as suas produções, né? Dando a possibilidade de, até de um retorno de recursos financeiros às próprias comunidades, né? De manutenção deles nas próprias comunidades. A Fundação Nacional do Índio também tem acompanhado as discussões e orientado os indígenas a melhorar a qualidade do que é servido nas escolas. Além disso, aumentar a renda com a venda dos produtos. Agora você fica por dentro do que vai ser destaque do Em Tempo impresso desta quinta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia rodoviária cria aplicativo para recuperar carros roubados. Conjunto Viver Melhor tem três mortes em seis dias. Flamengo faz primeiro jogo da final sul-americana na Argentina. Depois do intervalo, o homem é encontrado morto na zona norte de Manaus. E a antiga cadeia Raimundo Vidal Pessoa vai virar centro cultural até novembro do ano que vem. Já, já.